Agora é o Eclesiastes na vida real, debaixo do sol, essa é a única recompensa que vale a pena. Um homem e uma mulher se amando até o fim da vida. Oh, que gracinha, minha gente. Ah, eu quero ficar velhão assim, bro. Quer, Caião? Eu e a minha mulherzinha, velhos, velhos, velhos. Olha só, passando a mão no peitinho dela, gostosinho, passando a mão. Como diz o Eclesiastes, come alegremente o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, porque essa é a única paga que tu terás dos teus trabalhos e dos teus esforços debaixo do sol. Não adianta fazer torre, construir palácio, nada disso. Olha só, vai ter uma mãozinha pra enfiar entre essas coxinhas, é uma delícia. 80 aninhos, oh, que gostoso. E ela tá dizendo, olha só, amor, tá todo mundo vendo, mas ele diz, e eu daí? O pessoal tá filmando. Tá bom? Esse biquinho fica ainda todo iriçadinho. Ai, ai, ai. Aí ela diz, fica, meu amorzinho. Então tá tudo certo. Não aconteceu nada de errado conosco. Esses jovens que estão filmando, só estão filmando porque não fazem. Não fazem, porque não são carinhosos com ninguém, não conhecem essa experiência e a pessoa passa por minuto na vida deles e não por uma vida inteira. Não há nada mais legal do que um casamento simples, contínuo, duradouro, amoroso e apaixonado. É o que nos ensina o Eclesiastes na vida real. Mas isso também é graça de Deus, porque ninguém consegue inventar isso pra si mesmo. Ou acontece, ou não acontece. Se não acontecer, não tente inventar, porque nunca deu certo. Guarde essa palavra. Amém. No seu coração. Amém. Tá bom? Amém, amém. No seu coração. Amém, amém. Braude. Ô, Caio. Sim. Só uma pergunta. Todos. Por que que essa longevidade desses velhinhos aí está um pouco mais, assim, rara de se ver? Longevidade em termos de idade, não. Não, essa longevidade do afã. Do afeto. Do afeto. Do carinho. Do carinho. Da vontade. Ah, primeiro porque... Esse pique aí. Tá ficando uma raridade o cara chegar casado a essa idade, né? É, né? Em geral, o indivíduo se divorcia aos 45, aí tem um segundo, um terceiro casamento, fica dando errado até o fim da vida. Ah, ele fica dando errado. Ele se divorcia do que era... do que ele achava que não tinha dado certo, pra se casar e dar errado umas três vezes, na média. É raro o indivíduo que se divorcia, casou e aí engata pra sempre. É difícil, né? Mais raro ainda é aquele indivíduo que casou bonito, casou gostoso, amou a mulher e foi amado, teve filhos, continuou com ela até que ela o sepulte, ou ele a sepulte, e ele fica cercado pelos filhos e pelos netos e até pelos bisnetos. Isso é que vai ficando cada vez mais raro, porque as relações são descartáveis, porque não existe mais paciência. Você, pra ficar casado pra vida inteira, você tem que ter amor paciente. tem que ter altruísmo, porque o egoísmo não mantém ninguém casados em felicidade. Só o altruísmo. Tem que ter... tem que considerar o outro superior a você no casamento, no sentido de que ela ela vem antes de mim, eu venho depois dela. Se os dois pensam assim, ela me põe em primeiro lugar pra ela e eu a ponho em primeiro lugar pra mim. De modo que ela não tem que praticar nenhum egoísmo pra se proteger, nem eu a mim. Porque eu estou altruisticamente trabalhando em favor dela e ela está prioritariamente trabalhando em meu favor e essa é uma troca em que ninguém está pedindo, cada um está atendendo o outro e nessa relação cria-se um circo, um ciclo virtuoso de expansão, enraizamento e aprofundamento do amor. Como isso praticamente não existe mais, esses casamentos vão virando apenas reminiscências de tempos que não voltam mais. Tem um texto aí no meu mural chamado A Benção de um Casamento Simples. Eu sou um homem que infelizmente se divorciou aos 40 anos de idade, 41 anos de idade. Infelizmente. Porque eu casei com o sonho de ter um casamento só, com uma esposa só, com todos os filhos e netos em torno daquele único núcleo. Pra mim foi uma derrota total, quando eu não consegui manter meu próprio casamento por culpa-me. Está aí o texto. A Benção de um Casamento Simples. Anotem e leiam, por favor. A Benção de um Casamento Simples. Tem áudio e tem vídeo. Leiam, por favor. Pois bem, voltando aqui. Deus tem sido misericordioso comigo. Logo depois eu encontrei a Adriana. Nossas famílias se uniram numa só. E nós, que nunca imaginamos que iríamos ter a chance de fazer bodas de prata casadas, eu pensei que isso tinha acabado porque eu estava fazendo bodas de prata no meu primeiro casamento. Falei, segunda vez bodas de prata não vai dar, mas graças a Deus não falta mais muito tempo. A gente, se Deus quiser, com um pouquinho de saúde vai chegar lá. Vai conseguir. E se tivermos mais saúde, eu espero em Deus que a gente vá bem mais longe. Porque quanto mais tempo se passa num casamento bom, mais gostoso ele fica pra você, pros seus filhos, pros seus netos, pros seus amigos, pra todo mundo. Um bom casamento é como um vinho envelhecido em barris adequados, aonde o odre e o vinho se completam. E é uma festa de canada galiléia pra família inteira. Vai ficando melhor à medida em que o tempo vai passando. essa deveria ser a vontade de todos nós, porque o que sobra, de acordo com a sabedoria do Eclesiastes, debaixo do céu, é isto. É comer gostosamente o teu pão, beber alegremente o teu vinho e gozar. Gozar com a mulher que tu amas, gozar a vida, gozar tudo, gozar os filhos, gozar o sexo, gozar o comer, gozar o beber, gozar o mundo, gozar a natureza, com quem você ama. E quando você não tem uma mulher pra amar, quando não seja o caso, gozar a vida com gente que você ama. Às vezes não é uma mulher, nem é um homem. O casamento, às vezes, é fraterno. É com um amigo, uma amiga. Tem muitas formas de amar e muitas conjugalidades possíveis no mundo. Nem todas são aquelas que desembocam em sexo, em intercurso. Mas existem inúmeras formas de junção, de conjugação afetiva, que trazem uma completude grata durante os anos de convívio, pra quem experimenta tal vínculo. E é isso que eu desejo que você guarde no seu coração, sabemos que essa é uma preciosidade insubstituível. Você entendeu? É.